Música Olha aí, olha aí freguesias, são as deliciosas pamonhas Mentira, desde a tarde aí o Razuki trazendo pra vocês mais Lego Senhor dos Anéis Hoje a gente tá aqui no topo do vento, aqui nesse longarejo Vamos buscar o projeto de ferreiro que tem aqui, ó Mas primeiro deixa eu abrir o mapa aqui Eu acho que esse mapa aqui eu também não abri, porque tá mostrando pouca coisa Vamos ver Ah, já fiz sim Nossa, mas tem muito, muito bloco Bloco de mitril, né? 12? Beleza A gente vai ir pra cá, onde tem esse projeto de ferreiro E vamos ver o que a gente consegue construir com o mesmo, olha aí Vamos seguir aqui o GPS medieval Sem limites Tem uma água aqui Aqui? Ah, não tô entendendo Cadê o meu projeto de ferreiro que eu pedi? Já faz mais de meia hora Aqui Vamos quebrar aqui E aqui dentro vai ter o body e o plano de desbloqueado que é a espada de esqueleto de mitril Vamos aproveitar que a gente tá em Bri, vamos lá Vamos construir aí esse Esse projeto Pra ver qual que é a arma que a gente vai desbloquear Tá certo Pra quem não sabe, ó Sai fora, ó Sai fora, maluco Sai Sai, maluco Sai, maluco Aqui é refeiticeiro, maluco Tá tirando, parça Bom, é aqui o ferreiro Fica nesse ícone branco aqui É onde a gente constrói os nossos objetos de mitril É só vir aqui na partilheira E escolher o projeto que você quer construir Desde que você tenha ele, né A gente acabou de pegar esse aqui Espada de esqueleto de mitril Ó, parece ser bem maneiro Só que eu preciso de 16 bloquinhos de mitril E só tenho 13 Então peraí que eu vou arrumar uns aqui e já volto Voltei, hein Voltei aqui agora com muitos blocos de mitril Que eu sou zika mesmo Tô com 23 agora Vamos lá Vamos fazer aqui a nossa espada de esqueleto de mitril Ah, é muito caro É muito dinheiro, meu Deus do céu Cês tão me roubando aqui Cada vez que eu venho nesse ferreiro Aumenta mais o preço dos negócios Ô, mas falta pouco agora, hein Deixa eu ver Dois, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Ô, mano Falta agora mais um pouquinho aí, hein Vamos lá Vamos pisar aqui Tá aí A espada esqueleto Muito legal, hein Espada de esqueleto de mitril Eu acho que é essa que quando você bate nos outros Eles viram esqueletos momentaneamente Vamos testar aqui, ó Obre os tesouros Achar a espada aqui Espada esquelética aqui Espada de esqueleto de mitril Vamos ver aqui Fica quieto no lugar Fica quieto Fica quieto Ô, o cara tá se defendendo, mano Larga Vai, larga isso aí Olha lá Virou esqueletinha Vamos lá pra fora Que esse maluco é muito arredio Virou esqueleto, ó Olha que massa, velho Muito bom Vamos ver aqui um transeunte desavisado Gente Tem que ter Pessoal Aqui, ó Que da hora Só fica o cabelo, ó Bem legal Então tá Essa é a estátua de esqueleto de mitril Muito bacana Custa um pouco o cara aí Vários blocos de mitril Mas vale a pena Porque ela faz esse efeito Maluco aqui De deixar as pessoas Transformadas Por um tempo Que louco, hein Pera aí Deixa eu usar essa espada aqui Contra esse carinha Pra gente ver o que acontece Para de me incomodar Olha lá Só fica a cabeça Ah, que viagem Muito bom Comenta aí o que você achou Da espada esqueleto de mitril Muito obrigado Você inscrito no canal Pelos comentários Nossa, é muito comentário Já não dou mais conta De responder todo mundo Infelizmente Mas eu tô lendo Sempre eu leio os comentários Quando tem um novo comentário Ele chega aqui no meu celular Eu já leio na hora Então continue comentando bastante aí Porque é muito gostoso receber O feedback de vocês aí Beleza? Também muito obrigado Por seguir nas redes sociais aí Muita mensagem legal Nas redes sociais No Facebook No Twitter É onde eu prefiro Onde eu mais gosto de receber Mas tem também Tem Instagram Tem Nossa, um monte de De lugares aí Que vocês cada vez mais Interagem comigo Isso é muito legal Muito bacana Se você ainda não é inscrito Tá aqui pela primeira vez Do canal Desde o Atari Dá uma olhada lá E vê o tanto de conteúdo Que a gente tem No canal com mais conteúdo De jogos Lego Do YouTube É o Desde o Atari Quase dois mil vídeos Valeu? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Que vem a seguir No Desde o Atari Tchau